Bom pessoal, de volta aqui ao nosso canal, muito bom dia, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, sábado, dia 24 de agosto, está liberado o pagamento do Bolsa Família para o NIS final 6. Então, quem recebe na segunda-feira, o dia 6 está programado para segunda, já pode verificar hoje o seu aplicativo Caixa Tem, porque já consta a disponibilidade do seu benefício. Tem algumas pessoas perguntando também com relação ao NIS final 7. Rosana, o NIS final 7 já pode sacar na segunda? Não, gente, o NIS final 7 segue o mesmo cronograma de pagamento, que é na terça-feira, dia 27 de agosto. Então, essa antecipação, ela só ocorre para quem recebe na segunda. Então, hoje mesmo você já pode sacar o seu benefício, tá bom? Então, dá uma verificada no Caixa Tem de Vocês, qualquer dúvida, é só você comentar aqui abaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, até a próxima e fiquem com Deus!